Hoje galera, trazendo mais um vídeo de Beat Life pra vocês E neste vídeo eu vou estar fazendo a vida de um bilionário Maneira mais fácil de ser bilionário se joga e ser nobre Em Mônaco, mas eu vou ser no Emirados Árabes Unidos pra virar sheik Meu estado de realeza aqui vai ser o príncipe Eu preciso herdar ainda, se não me engano, do meu pai Então meu talento especial vai ser crime Pra eu poder passar ele o mais rápido possível Aparência... não, o cara é ruivo, não, não, não Tosco de vai ter, cabelão preto árabe Atributo nem importa muito, né? Enfim, eu quero ver... Nossa, eu já comecei com 100 milhões Ok, ok Meus pais se conceberam quanto compulavam devidamente Sem pecado, amém Enfim, meu cara é imbecil, olha lá Pois é, né, fazer o quê? Durante uma festa na casa do James Franco Mel Gibson convida você para brincar de casinha com ele De jeito nenhum Sai pra lá, Mel Gibson O mais legal de ser rico é isso, né, galera? Tipo, ah, quem eram seus amigos de infância? É, o Mel Gibson Eu quero um animal de estimação, cara Eu quero uma loja animal, o que tem aqui pra eu comprar? Nada de legal Gato, não Gato também não, gato é cringe Cachorro, não Cavalo Cavalo Puro sangue em inglês Não, pô, eu quero um cavalo árabe Tá de sacanagem, não Eu volto aqui só quando tiver um cavalo árabe Nós já temos 161 milhões Não vai ser tão difícil ser bilionário Então eu vou ser multibilionário Meu cara é muito burro, velho Sério Tem que melhorar a inteligência Tem que ler um livro aqui Cadê aquele If you give a mother a cookie? É o melhor livro, cara Pra você ler na infância Fica a dica aí pra vocês Enfim, galera A parte da infância aqui Vocês já estão ligados, né? Eu vou lutar jiu-jitsu Vou tentar ter inteligência mínima aqui Bem interessante, né? Meus pais recusaram Pra eu aprender jiu-jitsu, galera Olha isso Pô, absurdo, mano Sinceramente eu não consigo falar mais nada O fazendeiro da região Foi até o palácio Entregar pessoalmente Uma cesta repleta de frutas E verduras frescas pra você A parte mais legal Tô lembrar dos árabes unidos Que fazendeiro Já tá plantando a areia aí agora? Enfim, vou recompensar ele, né? Nossa, sem querer eu punir ele, beleza Enfim, o meu respeito, galera Não tá nem tão ruim Porque eu posso opinar sobre leis Por exemplo Proteger insetos de serem pisoteados Eu apoio Pedi respeito, tá vendo? Enfim Mas dá pra aumentar o respeito Se não for imbecil Calma aí Eu sou de menor ainda, não sou? Eu acho que eu posso tentar matar meu pai, não? E virar rei Ainda mais que eu tenho um talento pra crime Hum, interessante Vamos lá Assassinato É, meu pai Cuecão atômico Bater com o bastão Mardir de susto Matar de susto Enfim Eu acho que o melhor na real Enfim, eu vou parar da escada Deu errado Ele me bateu Ok Talvez ele ache suspeito, né? Isso, mas tranquilo A gente tenta de novo Não tem problema, não Na academia Com essa menina chamada Ristabo Aparência no máximo Bora Você não pode, ó, ó, ó Fazer o ato carnal O pecado Pecado, galera Eu sou um rei muito bom Você é uma pessoa ética Mesmo você sendo virgem Se sua namorada rir Tem que levar o rastreamento de vocês Pra um novo patamar Não Até casamento Ela achou ruim? Não Ela vai ser presa Tem que respeitar, pô Tradição Ó, 18 anos Obviamente eu não vou Informar absolutamente nada Comprar meu carro aqui Né, 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 né Tem que ter o carro Comprar uma Lamborghini, né, né Obviamente, pronto E eu tenho um palácio Renovar o palácio 7 milhões pra renovar Nossa, cara, hein Vamos dar uma festa Nele também 443 Polícia apareceu depois Com o vizinho, né Não Entendeu essa não, filho E qual é que é, polícia? Você tá zoando Prover algo com a menores É um pecado isso, hein Mas esse é o meu poder de realeza Eles me liberaram Lógico, pô Tá tirando Tá tirando Com o príncipe Enfim, príncipe agora Vai ser rei daqui a pouco, né Como é que eu vou fazer isso, né Vocês já estão ligados, né Crime Assassinado Meu pai aqui, ó Oi, meu chapa Sabia que desde 1500 325,40% As pessoas que assistem meus vídeos Não são inscritos É isso mesmo Isso é 100% verdade Confia Então, por favor, se inscreva no canal aí E pode continuar com o vídeo em paz Disparar de um veículo Isso aqui parece que é bom Pronto, consegui Morreu Caramba Que tristeza Vamos pro funeral dele Virei um monarca Glória Virei em mídia Abu Dhabi De maneira 100% ética, né Galera Vida de sheik, né, mano Tá, agora eu quero ver O que eu posso fazer Se não realiza Executar Condenar a execução de alguém Haha Minha namorada, né Que não quis respeitar As tradições Enfim Como é que vai ser A execução dela aqui Crucificação Isso aí, ó Que pena Vamos pro funeral ainda Fiquei com zero de respeito Que isso, galera O povo aqui não entende A tradição, não Enfim, é uma opinião sobre a lei, né Cobrar imposto De barraquinha de monada Eu sou contra Uma celebridade aqui Rejeitou Não entendo o porquê Serviço público, né, galera Porque eu tenho que, né Começar a ter respeito Fiz uma pista de pouso Pra ovnis O cara é goiano Ah, eu esqueci de fazer Rede social, né, cara É verdade Dá pra pedir pra ser verificado, né Enfim, vamos ver Quanto o Emir que ganha Mais ou menos 30 milhões por ano Tá, eu vou chegar Num bilhão Antes dos 50 anos, né Tá, eu tenho que tentar Manter aqui Meu respeito, né, galera Serviço público, tá vendo Pena somar a lei Que não analisar Quanto com a nariz pública Eu sou contra Tem que ser uma lei boa Que vai me dar respeito Enfim, não Ninguém gosta de mim, cara Não consigo imaginar o porquê E meu pai, pô Foi assassinado, né, galera Eu não sei porquê, hein Foi um absurdo o que aconteceu Pô, que ninguém questiona, né Manchas vermelhas Ih, tô doente, meu irmão O que que eu tô aqui Nem sei o que que é isso Enfim, tratei Me curou Se não curar, morre também Sempre funciona Vamos fazer uma dieta, cara E quem criticar vai morrer Hipercalórico, assim, ó Ficar um gordão Academia, pô Tô com doença de novo, ó O que que é isso Micose Pô, já tá problemático, hein Vamos caminhar Porque geralmente acontecem Algumas coisas legais, né E como eu sou rei Eu posso fazer o que eu quiser Geralmente Ó, tô com barbona Barbona de mim Bora fazer uns bagulho Contra a lei, né, velho Começar a cometer crime Porque, né Verdade que tanto faz E cassino, mano Ah, não tem cassino Senão eu ia apostar uma grana Enfim, mas tem loteria, né, velho Vamos ficar jogando na loteria Infelizmente eu não ganhei Enfim, sou muito pobre Eu quero comprar um animal De estimação exótico agora Ah, cobra, não Faz, velho Ah, pô, só cobra, não quero não Eu quero o cavalo O cavalo árabe Puro sangue árabe Aquiles, ótimo Esse aqui vai chamar Viana Meu cavalinho Viana o cavalo Ah, não tem como dar Então vai ser só Viana, meu Mas ele é um cavalo Muito legal Ficou estranho pra caramba Esse papo aí, mas beleza Mais cavalo Eu quero mais cavalo Puro sangue árabe de novo Vou comprar todos Puro sangue árabe Esse aqui vai ser, ó Vitor Vitão Eu do Vitor Eduardo, galera Quero comprar um chimpanzé No próximo ano, enfim Mais 20 milhão pra conta aí Tem chimpanzé pra comprar Tem um macaco É um macaco bacana esse aqui, cara Bonito esse macaco, irmão Vai ser meu Esse aqui vai ser o Telfukuda Vai ser o Teltel Teltel Vai ser meu macaco E eu tenho que continuar Tentar aumentar meu respeito, né, galera Tô esquecendo Enfim, apenas só valeu Bani o compartilhamento de credenciais Acesso aí, bicho O povo não gostou Vou executar alguém, então Executar meu inimigo Espancamento até a morte Pronto Executar meu outro inimigo também Esse aqui vai ser Pelotor de fuzilamento Um clássico Enfim, não sofreu muito Infelizmente Enfim, me respeitar zero, né, galera É foda Não sei porquê E eu respeitaria um cara que executa todo mundo, né Enfim, executar um TikTok aleatório Serviço público Metal fundido O método É Serviço público Melhorar meu karma Penar sobre a lei E tornar chamadas automatizadas ilegais Isso aí era pra ganhar respeito E eu respeitaria Enquanto você expressar suas frustrações Por não poder sair em público Sem atrair a multidão O repórter pergunta o que você faria Se pudesse ser uma pessoa comum Por um dia Relaxar ver o Netflix, né Seria engraçado Pô, calma aí Eu matei um TikTok, não é? Eu tenho um TikTok Olha o tanto seguidor que eu tenho Vou pedir verificado no TikTok Eu vou publicar ainda Um vídeo de dança Ou seja, eu sou completamente hipócrita Imagina o Emir de Abu Dhabi Dançando Tá ligado? No TikTok Vou pedir verificado todo mundo, né, cara É fato Vou monetizar meu canal também Eu vou comprar seguidor, véi No TikTok Quero virar o maior TikTok de todos os tempos Ah, 5 mil seguidor só que dá pra comprar, galera Ah, pouco não é E uma vez só Ah, me arrependi Perdi o meu tempo Seu segurança captura um bruto Que distribuiu centenas de cartazes com seu rosto editado no cubo de um elefante Executado Como que vai ser executado? Deixa eu dar uma olhada Olha o fervente Isso aí Mais um animal de filmação, cara Vamos lá Animal exótico O que é isso aqui? Um lobo Lobo macho Ai, que peludo Esse aqui vai ser o terra pianista, galera Mas então vai ser o terrinha Terrinha Isso aí, ó Bom, a única pessoa que eu tenho relação é minha mãe Agora que eu vi Eu mandei executar todo mundo, né Enfim, eu tenho que arrumar uma namorada pra mim Se ela recusar o casamento, ela vai ser executada Vamos lá Pedido em casamento, não vai ter anel nenhum, não Vai ser no cinema ainda Ela aceitou seu pedido Boa decisão Agora, pra eu não perder metade do meu patrimônio, né Eu vou casar Na mesquita, obviamente Mais de mil convidados Calma aí Calma aí Não tinha separação de bens Então se eu... Pô, eu tenho que manter casado com ela, então, hein A todos os custos Eu não posso ter o risco Que isso? Meu cachorro morreu mesmo Terrinha, velho Muito triste Organizar uma homenagem Isso aí Vida de Amy Eu vou executar minha esposa Pra evitar ela separar de mim, né Banjaço Muito triste Vamos pro funeral Herdei 239 milhões Tá vendo, não era meu, galera Eu recuperei o dinheiro Vamos um desserviço público Vai ser legal Você cortou o financiamento de um hospital pediátrico Condenar as críticas, pô Agora eu caberei que minha saúde tá horrível, né Dessa por causa da dieta Hipercalórica Vamos mudar essa dieta, ó Daqui a pouco eu morro, pô Não vou morrer, não Vou pra academia Todo mundo debilitado pra ir pra academia, pô É sacanagem Enquanto eu caminhava, você encontra um escorpião O que vai fazer? Tentar resgatar o escorpião Olha Escorpião não é forte isso, não Eu vou voltar no tempo Pronto, voltei no tempo Tô vivo Teste de paternidade É o que? Faz o teste aí Deu negativo, pô Tá doido? Pai aqui é um homem muito honesto Enquanto eu caminhava, você encontra uma galinha Eu vou resgatar a galinha Pronto Dessa vez eu não morri Se fosse no Skyrim, eu tinha morrido Pô, galera Toda hora que eu vou pra academia Alguém tem interesse amoroso em mim, né Por que será? Será que eu sou o Emi? Eu quero mais um animal de estimação Eu quero um chimpanzé Já falei Não Eu quero um chimpanzé Quero dar uma festa de novo Enfim Três menores A polícia encheu no saco Sai pra lá Eu sou rei Vou executar alguém Vou executar o marido da minha ex Faz sentido, né? Esse vai ser desmembramento Coisa mais leve Vou executar mais alguém também Minha ex Eu não posso ter ex Vou mandar pra guilhotina Fazer um desserviço público também Só pela zoeira Você fez do polo de telefone de esporte nacional É erado, pô Perseguidor Enquanto você estava na cabine de um boeiro público A pessoa na cabine ao lado Disse com a grande fan sua Não Pô, eu não tenho um golpe de judício? Ah, eu não aprendi, cara Enfim, vou dar uma cabeçada na mandíbula Quase morreu Pô, minha saúde tá muito ruim, galera Vou ter que ficar treinando aqui Enfim, eu vou melhorar minha saúde Verar vegano Fazer um homenage Eu preciso de um filho, né, cara? Agora que eu lembrei disso Minha namora tá tomando anticoncepcional Vai parar Ela aceitou É bom sem mire, hein? Parece que as pessoas agem como se você pudesse executar elas Enfim, tem que ter um filho Ela se considerou sua opinião e decidiu que não quer Olha, isso é proibido aqui, você sabe Namorada Abandono no deserto Não vou no funeral Eu tenho que ter pelo menos 10 filhos Eu já vou voltar com 10 filhos E bilionário Mentira, bilionário é mentira Mas eu vou voltar com 10 filhos Seguinte, galera Já tô aí com 5 filhos O problema é que Até agora eu não tive nenhum filho Só filho Ou seja, eu não tenho herdeiro pelas leis aqui de Abu Dhabi Tá foda, galera Tá foda Vamos ver se eu vou ter um herdeiro agora E por algum motivo meus filhos estão gastando 2 anos Pra nascer Enfim, o moleque já nasce com 1 ano de idade Fazan Kassab finalmente, meu herdeiro Glória Amém Circuncisão tem que arrancar É a tradição Eu tô com quase 1 bilhão já 756 milhões É uma grana Ah, meu hamburguinho já tá destruído Vou só catear essa bosta aqui Ah, eu esqueci, né, de fazer aquelas compras bizarras Gemir, né Eu tenho que comprar um avião Comprar um A320 Prestige da Airbus O problema é que isso é quase 100 milhões, né Enfim, vamos fazer as horas aqui Que eu tenho que ter um A320, né Eu não posso ter apenas um jato Tá passei no exame já Ou seja, já posso comprar aqui meu A320 Vamos dar a voltinha de A320, cara Dar uma voada Fazer a manutenção do A320 Apenas 486 mil dólares, barato Eu achei barato Se você não achou barato, você tá errado Vamos passar uma lei, cara Tô não é legal se comportar como boomer Apoio, isso é cringe Vou executar alguém também Vendedor de drogas aleatórias Tá certo, enfocamento público Proibido, galera É contra a tradição Olha lá, vem Meus filhos gastam dois anos para fazer Olha, eu tô começando a perder dinheiro Só porque eu tenho um A320 Sinceramente, não concordo muito, não Eu vou abandonar meu A320 Pô, é bomba Abandonei ele em algum lugar aí Não importa qual lugar, né Olha, eu já tive a vida legal aqui Eu vou passar bastante tempo aqui Pra eu ficar bilionário É isso Tá bugado, tá bugado Olha lá Bugou, bugou, galera Olha isso O cara não tá envelhecendo na realidade, ó Olha lá Não, eu quero ver quantos anos eu consigo chegar Já que tá bugado, né Será que eu chego nos 200 anos? Sua filha me está sofrendo de bulimia Legal, diabetes Ah, agora eu comecei a passar os anos de novo Ah, é Sua namorada faleceu, galera Nossa, que paia Vamos executar alguém? Nossa, eu te amo dias, né Eu vou executar um padre, né O país islã, o colo e fervente Olha, a gente vai chegar no 1 bilhão, galera Falta pouco, falta pouco, falta pouco 1 bilhão Primeiro bilionário do canal, cara Glória Michael Kassab A lenda, o mito 1 bilhão, um bilionário Um homem completamente honesto Vou cometer um crime agora Que eu quero aproveitar o fato De ninguém poder me... Me prender, né Eu vou furtar alguém Vou furtar uma manicure Tá, eu consegui furtar Eu quero ver a polícia me pegar, tá ligado? Porque se a polícia me pegar É, eu posso roubar a entrega dos outros, né Enfim, vamos tentar matar alguém Ó, a polícia, por exemplo Eu vou exercer meu poder Tá vendo? Eles me liberam Acho que eu posso fazer qualquer coisa Matar alguém aqui, por exemplo Ah, ok Eu morri Emir Mekael foi morto Após uma tentativa de assassinato Que deu terrivelmente errado Na idade de 51 anos Tá vendo? Bugou Eu falei que o meu cara não tinha 80 e poucos Tava bugado, galera Tava bugado Algumas pessoas participaram do funeral real dele Entre ele e os sete filhos queridos dele E um punhado de seguidores leais Isso aí Algumas pessoas preferiam ir cantar no karaokê Com a mamãe dele É Ele nasceu membro da realeza miradense Trabalhou 33 anos Como em mim Enfim, meu cara chega na idade eterna aqui, né Porque eu tava bugado Eu vou continuar com o meu filho Tá vendo? Meus filhos não envelheceram, galera Continuar com o Faizan aqui, ó 144 milhões Enfim Esse personagem eu acho que eu posso fazer outra coisa Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E valeu, falou Um agradecimento especial aos membros Viana Roberto Teixeira Vitor Eduardo Terra Pianista Téo Fukuda Ricardo Balanchelli Soviético F Baiano Vinícius Augusto Sigma GF Nightrock BR Estourando Coisas Leandro Neto Kev Lima Henrique O Roberto Marinho Paulo RFB Gustavo Ripado Tiago 4281 Samuel Ramon John Robert Rubens de Oliveira Javan Gabus KK Matheus BD Rafa Big Mat JJ República Popular do Brasil Fred C137 Heavy Mental Skys Luquinhas Lima Carlos Edições Abner Ribeiro Arthur Cassulli E Felipe TW Muito obrigado Se tornarem membros Verde Palco pf C Deine Dime ultura Dime